Olha que fruta linda, a graviola é rica em vitaminas, é rica em minerais e tá pesada, vem muita polpa de graviola, dá pra fazer muitas receitas. A graviola é uma fruta que tem muita polpa, essa daqui tá bem madurinha, por isso que ela tá escurecida em algumas partes, mas por dentro ela tá ótima, então é só a gente retirar essa casca que é fininha e os caroços. Se a sua graviola estiver madura como a minha, a minha tá tão madura que chega a estar desmanchando, a melhor opção é você colocar em uma peneira e ir manualmente retirando os caroços. Depois que você retirou todos os caroços, o ideal é você vir amassar um pouquinho, pra conferir se não ficou realmente nenhum caroço e o legal é você fazer isso em uma peneira, porque aqui já vai caindo a polpa da graviola, olha pra que coisa linda, aqui é polpa 100% graviola, tá pronta. E essa que ficou na peneira, você pode bater no liquidificador. Tá pronta a nossa polpa de graviola, pra que coisa linda, 100% graviola. Agora que a polpa está pronta, pra gente fazer geléia de graviola, é só colocar no fogo e acrescentar um pouquinho de açúcar. Não precisa acrescentar muito, porque a graviola já é doce. É só um pouquinho pra dar uma caramelecada. Caramelecada. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto